Leila ficou desempregada durante um ano e meio. Aproveitou o tempo para estudar e fazer cursos. Quando tentou voltar ao mercado de trabalho, viu que precisaria mudar. Por causa da concorrência muito grande, então não adiantava eu tentar voltar com o mesmo conhecimento que eu tinha. Então fui buscar me especializar, aprofundar conhecimento. Foi aí que ela descobriu um instituto chamado Eu Consigo, uma organização não governamental que dá consultoria de graça para quem busca emprego. Foi pela plataforma do LinkedIn que eu conheci o projeto Eu Consigo. Então quando eu comecei a conversar, falei, faz um cadastro aqui, então a gente vai te ajudar. E sem custo nenhum. Eu falei, nossa, que bom. Não, realmente é essa questão social e tal. E eu falei, então vamos aproveitar. No Brasil atualmente são mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE. A maioria mulheres, 51%. Leila sabe bem o que é ficar sem trabalho, mas agora a realidade dela é outra. Se descobriu empreendedora. Ela investiu num projeto de startup. Hoje trabalha em casa e ajuda outras pessoas a buscar a realização profissional. Quando eu fiz o processo de coaching e descobri essa questão do ser empreendedor, falei, meu Deus, é um novo mundo. Que delícia. E foi muito bom. Claro, tem grandes desafios, porque você é o dono do seu negócio, mas a parte mais legal é que eu consigo colocar essa questão do relacionamento, essa questão do networking. E eu agradeço muito ao Instituto, porque se eu não tivesse encontrado eles, nada disso teria acontecido. O eu consigo, a gente consegue mesmo. O Instituto está aí para ajudar, seja a pessoa procurando trabalho, voltar para a CLT, ou quem sabe num processo de coaching, como aconteceu comigo, a pessoa também pode se descobrir um empreendedor. Por que não? Então, esse é o mais legal. Então, eu consigo realmente, é verdade.